Você não precisa estar em uma cápsula sem gravidade, que subiu em foguete, lavando os cabelos assim, para aprender como astronautas lidam com isolamento. Então eu pesquisei sobre astronautas que passam anos no espaço isolados, ou sozinhos, ou com uma equipe pequena, para ver como eles lidam com esse momento de isolamento total em um espaço pequeno. E aí eu achei o vídeo do Chris Hedgefield, em que ele fala quatro dicas sobre como lidar com isolamento. O vídeo é esse aqui, para quem entende inglês eu super recomendo. A primeira coisa é entender os riscos. Então quais são os riscos? E aí fazendo um paralelo aqui, quais são os riscos ao sair de casa? Quais são os riscos ao receber sua comida pelo iFood, por exemplo? E lá, quais são os riscos ao sair da aeronave, os riscos na aeronave, os riscos da missão? Quais são os riscos mesmo? Então entender assim de uma forma concreta, de uma forma racional, e não ficar só com medo, só na base do medo. Não, entender quais são os riscos, o que pode acontecer, como você se prepara. Então todas aquelas coisas que eu acho que você já fez, ou provavelmente várias das que já fez. Então entender os riscos. E aí a segunda coisa, que é a mais importante, assim, na minha opinião, é você ter uma missão, você ter um propósito de como você vai usar esse tempo. Então supone aqui vão ser dois meses, três meses, como é que você vai usar esse tempo? O que você vai fazer? E uma missão, tanto para esses dois, três meses, quanto uma missão para cada dia, uma missão para cada semana. Então assim, não deixar o ócio tomar conta. A quarentena não é para fazer maratona de séries, é para você melhorar no que você quer fazer, é aprender mais coisas, montar sua estratégia de estudos. Então, como que você pode criar um senso de missão? E aí pensando, se for em dois meses, por exemplo, se antes você fazia cursinho e agora você estuda em casa. Que missão você pode ter? Então, naquele vídeo das três ideias loucas, eu falei sobre acabar a matéria e já começar provas de três matérias. Então seria o quê? Você estudar matemática, biologia e química, acabar praticamente conteúdo em três meses e já começar provas antigas. Então eu sei que é uma ideia louca e pode ser distante da realidade, mas que tipo de missão você pode criar agora para essa quarentena e organizar o seu dia de maneira a cumprir isso? Porque os astronautas, e aí eu vi em vários lugares, que para a missão dar certo, eles não podem ir lá para o espaço para ficar olhando pela janela, para ficar sem fazer nada. Não, cada hora do dia tem que ter uma atividade, tem que ter um propósito, porque senão começa, não sei, cabeça vazia, cabeça do... não lembro. Cabeça vazia, oficina de não sei quem. E você sabe o que é. Não posso falar isso? Então, sempre tenha uma atividade, sempre tenha um planejamento. E até uma ideia é você, no dia anterior, planejar. Então, por exemplo, hoje no fim do dia, você planeja o que você vai fazer amanhã. Para quando você sentar para estudar, você ter, assim, clareza de um astronauta, uma missão, o que você vai fazer. Então, você vai estudar tal assunto, vai fazer tal lista. Então, como que você pode criar esse senso de missão, esse senso de metas, de atividades, para encher o seu dia de coisas para fazer. E claro também, pode descansar, pode descansar um pouco. Mas, primeiro, a missão. Depois, o descanso. Aí, o que vai acontecer? Você vai ter a sua missão, você vai ter os seus objetivos, mas você vai ver também que tem restrições. Então, não vai dar para estudar da forma que você estudava antes. Ou, por exemplo, não vai dar para ir lá imprimir provas antigas. Não vai dar para ir fazer uma série de coisas. Então, quais são as restrições no seu estudo? E pode ser coisa assim, tipo, vai acabar a caneta, vai acabar o lápis. O que pode acontecer? Então, às vezes, até se preparar para algumas coisas. Por exemplo, se a internet acabar, o que você vai fazer? Se a energia acabar, o que você vai fazer? Então, pensar em quais são restrições. E já que não tem o curso presencial, como você vai assistir aulas online, como você pode montar uma estratégia. Enfim, tudo com base no planejamento e entender as restrições. Outras restrições que podem ser, é tipo, você vai ajudar em casa, você vai limpar, você vai cozinhar, você vai cuidar da casa, vai cuidar de alguém, ou vai cuidar de um irmão menor, de um avô. O que você vai fazer? Então, pensa nas suas restrições e veja de maneira objetiva. Então, sem ficar mal. Ai, nossa, eu vou estudar menos. Não. É igual um astronauta. Você tem restrições e você tem uma missão. Então, você tem que trabalhar com o que você tem para cumprir o seu objetivo. Porque pensa comigo daqui a um ano, daqui... um ano não. Daqui dez anos que vocês vão estar conversando, você e seus amigos. Ai, você lembra da quarentena do Covid-19, lá em 2020? O que você fez naquela época? O que você estava fazendo? Ai, você vai falar, hum, eu passei porque eu estudei tanto naqueles meses que, nossa, eu vi todos os assuntos, eu fiz provas antigas, eu estava, assim, incrível nos meus estudos. E é isso que você vai falar. Então, essa é a ideia. Pensa o que você vai falar lá na frente que você teve a sua missão, que você tinha uma série de restrições. Ah, mas eu não podia estudar tanto por causa disso, mas mesmo assim, eu consegui. E é isso. Então, por exemplo, aqui para mim, eu não estudo mais, mas eu trabalho. E para gravar esse vídeo foi uma loucura, porque o meu filho estava gritando aqui, estava correndo para cima e para baixo. Aí eu pedi para a mamãe ficar com ele. A mamãe veio ajudar a gente, então ela está com ele lá no quarto, estão brincando. E por incrível que pareça, não tem nenhum caminhão passando, o cachorro parou. Então, tudo deu certo para eu gravar aqui meia hora, rapidinho. E a mesma coisa pode ser nos estudos. Então, você tem que pensar em ver quais são as suas restrições, lidar com isso para conseguir fazer o que você quer. E a quarta coisa é manter a calma. Você vê que a base de tudo, tudo, é você estar em paz, é você ter calma. Porque você pode colocar um monte de atividade no dia, você pode fazer um planejamento maravilhoso, mas se você não tiver, antes de tudo, só a calma, você não vai cumprir. Porque vai aparecer alguma distração, vai aparecer alguma coisa que te tira do eixo. Então, primeira coisa, como você pode manter a calma e ir com calma na sua vida, talvez fazer uma meditação. Então, ter... Esse, assim, é antes. É um estado de espírito mesmo de ficar calma. Respirar fundo. Antes de sentar para estudar, por exemplo, antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar uma decisão. Então, sempre calma. Como que você pode cultivar a calma? Então, uma forma é com meditação, é com respirações profundas. Respirações profundas até ajudam. Então, são um tipo de fisioterapia respiratória. E isso tudo ajuda nesse momento agora. Então, tente manter a calma. Antes de tudo. E aí tem muitos... Depois você vê cada experimento que fizeram com astronauta. Então, por exemplo, os que foram para a Lua tiveram que passar meses em isolamento antes de subir para a Lua, porque eles não poderiam participar da missão se eles estivessem com gripe ou alguma coisa. Então, eles tinham que ficar confinados. Aí depois eles foram, viajaram na missão dias e dias, semanas. Depois voltaram. Depois ficaram de novo em isolamento, porque vai que eles trouxeram algum vírus da Lua, alguma coisa assim. Uma equipe, um lugar pequeno. Enfim, você tem que ser o tipo de pessoa que pode ser astronauta, certo? Que tenha essa calma. E o principal é essa calma. Então, como que você pode ser isso também? Como que você pode trazer essa calma do astronauta na sua vida normal? Esse planejamento, esse senso de missão, mesmo com tantos riscos e com tantas restrições que impedem que você faça o melhor possível. Eu acho que também é um caso de a gente ver racionalmente as coisas. Porque a gente, assim, sempre espera um mundo perfeito em que vai dar para fazer tudo que a gente planejou. Então, por exemplo, eu. Ah, eu planejei dois vídeos por semana e muita coisa, muito material para o Instagram, isso que... Aí acontece isso e você corta na metade as coisas que você vai fazer. E pode ser algo assim nos estudos também. Mas como que você pode lidar com essas restrições e persistir e continuar estudando? Porque essa é a sua missão. É a sua missão. Então, essa é a ideia do vídeo de hoje. Eu espero ter levado alguma luz nesse sentido de lidar com esse isolamento que não é fácil. mas usa também como aprendizado para o futuro. Independentemente da profissão que você escolher, você vai ter que aprender a manter a calma quando o mundo estiver quebrando, quando estiver dando tudo errado. Porque quando você não faz com calma, você faz conta errada, você comete muito mais erros, você deixa emoções tomarem conta e você não pensa racionalmente. Então, usa esse momento agora para aprender a ter calma. Isso vai ser uma das habilidades mais importantes. Então, pensa também no dia da prova. Quando você chegar lá na prova com calma, é outra prova que você faz. Então, as memórias vêm na hora. Você tem novas ideias, você tem mais criatividade, porque é comprovado que a criatividade, a resolução de problemas são muito mais fáceis quando você está em paz, quando você está com calma, do que quando você está estressado. Então, tudo isso é aprendizado. Às vezes, quando a gente usa as dificuldades para aprender, para crescer, é isso que acontece. A gente aprende e cresce. Não sei se ficou pleonástico. Então, use tudo isso que está acontecendo como combustível para continuar estudando, para continuar seguindo o seu caminho. E me conta, o que você está fazendo? O que está difícil? Vamos conversar aí nos comentários? Aproveita e me segue lá no Instagram. Eu estou postando todo dia e faço stories e conto todas essas coisas que eu falo aqui, também menos, na verdade, né? Mas eu escrevo lá em formato de post. Então, aproveita para me seguir lá também. E se você ainda não entrou na lista de e-mails do Resumove, entre. É só você entrar no Resumove que você coloca seu e-mail lá e toda semana você recebe e-mails de dicas, de estudos e coisas do tipo. Então, é isso. Se você quiser aprender como estudar, então, montar a sua estratégia, entre no Sniper de Questões, como estudar cada matéria, quais técnicas de estudos usar, como fazer um planejamento. Então, tudo isso que astronautas fariam se fossem estudar aqui na Terra. Então, é isso. Bons estudos para você. Continuando atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!